Visita de Marcinho Falcão e Robertinho Meio mandar visita pra mim E antes deles irem embora eu pedi pra ele tirar o som comigo E eu falei pro Robertinho também levar meu cavaquinho Pra ele colocar uns acordes diferentes que eu não sei É uma maquina de ouro Vai no método, gente Onde vai eu sempre vou Onde está eu sempre estou Como se ninguém plantou Por amor eu aprendi Que você Quer fugir E me dá de novo Onde está eu sempre vou Eu posso entender Desse medo seu Pois que já sofreu Dê-me sem entregar Mas vem O meu sonho sonhar O meu canto rolar Vem pra ser meu refrão Fonte de inspiração Que eu tenho muito amor Amor Que eu tenho muito amor 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 Onde vai eu sempre vou Onde está eu sempre estou Como se ninguém plantou Por amor eu aprendi E você Quer fugir E evitar de novo Se envolver Ah, eu posso entender Esse medo seu Pois quem já se deu Tem-me sem entregar mais Vem O meu sonho sonhar O meu sonho sonhar O meu prato rolar Vem pra ser meu irmão Forte de inspiração Que eu tenho muito amor Pra dar Que eu tenho muito amor Pra dar O meu sonho sonhar O meu sonho sonhar O meu prato rolar Vem pra ser meu irmão Vem pra ser meu irmão Forte de inspiração Que eu tenho muito amor Ah, 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 ah Que eu tenho muito amor Ah, 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 ah Isso aí, Dito Melhora logo, hein Que eu tenho muito amor